Oi Ju, tudo bem? Esse é o que passou É de você mesmo que eu tô falando Sabia que o destino tava nos olhando Mas que ontem é o menos que amanhã Hoje é o que sou seu fã Promete pra mim que eu te prometo Não esquece de mim que eu não te esqueço Enquanto eu respirar até o último chico Só enquanto eu respirar vamos estar pra sempre Promete pra mim que eu te prometo Não esquece de mim que eu não te esqueço Enquanto eu respirar até o último chico Só enquanto eu respirar vamos estar pra sempre Juntos Vamos estar Vamos estar pra sempre juntos Sempre juntos Sempre juntos Enquanto eu esperar Vamos estar pra sempre juntos É de você mesmo que eu tô falando Sabia que o destino tava nos olhando Mas que ontem é luz menos que amanhã Hoje é o que sou seu fã